Jorginho lançou na área e Lucas Bahia, o zagueirão apareceu como um foguete. Asa 2 e casa 1. Escanteio para o Asa. Gabriel cobra e Lucas Bahia sobe mais alto que a defesa do CSA para empatar. 1 a 1. O terceiro gol do Asa saiu de outro escanteio. Fábio Alves, no comecinho do segundo tempo, lançou na área para Lucas Bahia, subir livre e mandar de cabeça. 3 a 1. Internacional 2 a 1 saiu bem no começo da semifinal. Olha o Gabriel, tocou para o Dudu. Conseguiu esticar a perna e fazer o corte. O Lucas Bahia. Cristaldo jogou a bola com o Cleiton Xavier. Quase a bola chegou no Cristaldo, conseguiu ali no esforço o Lucas Bahia fazer o corte. Vai se mandar para o campo de ataque, botou para correr o Kelvin. A bola foi esticada demais. Saiu a cobertura do Lucas Bahia. Aí errou o Jorginho. Tentou corrigir chegando firme no lance. O Cristaldo disputa a bola com o Lucas Bahia. Renesto, que acompanha lá o ataque do Asa. Cruzamento do Leandro. Bola para a área. Sobe Kelvin lá em cima. Lucas Bahia para fazer o corte. A bola com o Lucas Bahia. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.